Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. E após a divulgação da ata do Fed na sessão anterior, e na sessão de hoje com a divulgação da ata do Banco Central Europeu, sem nenhum dos dirigentes dessas instituições sinalizando o corte de juros de forma antecipada, os investidores miraram no balanço da NVIDIA, que divulgou o balanço com números muito superiores ao esperado e trouxeram as bolsas no exterior para cima. O Nasdaq chegou a subir mais de 3%, o S&P subiu mais de 2% e trouxe o Ibovespa também com otimismo para testar resistência nos 130.550 pontos. Testou e respeitou. A atenção fica para a eventual renovação de máxima do índice quando poderia levá-lo até os 132.000 pontos. Atenção para as próximas sessões. E em escala diária, atualizando o gráfico do Ibovespa, ele atingiu o patamar de resistência mencionado nos últimos programas. 130.550 pontos foi testado hoje e na máxima intradiária foi tocado 130.829 pontos. No cenário atual, sugere início de nova correção, tendo como apoios iniciais sua média de curto prazo aos 129.200 e depois a sua média de 21 períodos aos 128.450 pontos. Em eventual renovação de máxima acima dos 138.000, o índice poderia retomar a pressão compradora e aí sim teria destrabado um novo potencial de alta até os 132.440 e depois sua máxima histórica aos 134.423. Não podemos descartar que no médio prazo, em escala semanal, o índice ainda opera em tendência de alta, mas no curto prazo é preciso vencer os 130.550 pontos. Esse é o gráfico do dólar futuro em escala diária, papel que mais uma vez reforça cenário neutro para o curto prazo, testando o nível de suporte aos 4.92 e tendo patamar de resistência aos 5.01 reais. Esse é o gráfico do índice S&P 500 futuro em escala semanal, índice que após uma puxada de alta e correção recente em região de média, deu continuidade ao movimento de alta e vai em direção ao seu topo histórico, marcado aos 5.126 pontos. Na eventual quebra deste nível, teria próximo alvo projetado na casa dos 5.385 pontos, com upside potencial de cerca de 5%. Nível de suporte mais próximo permanece marcado aos 4.930. Em escala diária, as ações de Petrobras sinalizam perda de suporte na região dos 42,30 reais e, além disso, renovam mínima recente abaixo dos 42,10 reais, favorecendo a continuidade do movimento de baixa até a região dos 40,90 reais, nível onde passa a sua média de 21 períodos. No curto prazo, o potencial de queda é de cerca de 2,59%. Para o papel, temos uma operação de compra em aberto que já atingiu o primeiro objetivo e temos o stop ajustado para o preço de entrada. Para consultar os detalhes da operação, basta acessar a área logada, conteúdo e Agro Insights. O patamar de resistência mais próximo fica marcado na região dos 42,30 reais. As ações de Vale em escala diária voltam a testar patamar de resistência aos 67,45 reais, ignorando as quedas recentes da cotação do minério de ferro em Dalian, na China. No curto prazo, tem suporte marcado aos 65,38 e após o fechamento da sessão de hoje, serão conhecidos os números referentes ao quarto trimestre de 2023. A atenção fica para o eventual rompimento dos 68,40 reais, quando possibilitaria um upside até a região dos 70,31, cerca de 3% de upside. Do lado inferior e a favor da tendência vigente, que seria de baixa com a formação de topos e fundos descendentes, abaixo dos 65,38. O papel teria próximos apoios aos 63,40 e mais abaixo, os 61,85. Em escala semanal, as ações de Itaú e Tube 4 sinalizam continuidade de tendência de alta após o rompimento do teto do seu canal de alta, marcado na região dos 32,87 reais. No cenário atual, o papel entra em região de congestão indicado pelas linhas de 38,2 e 61,8% da projeção de Fibonacci. Para quem está de fora, o eventual rompimento dos 35,41 possibilitaria uma entrada na compra com alvo projetado na região dos 38,24 reais, potencial de alta de cerca de 7%. Nível de suporte atual fica marcado na região dos 32,87 reais. Esse é o gráfico de banco ABC Brasil, ABC B4 em escala semanal. Papel que após o rompimento de resistência na região dos 24,22 reais, testa alvo na região dos 25,11. Nível esse que, se quebrado, possibilitaria o avanço do papel até a próxima região projetada nos 26,39 reais. Potencial de alta de cerca de 4,5%. Esse alvo é projetado com base em Fibonacci, considerando o último movimento de topo e fundo ascendente, considerando a região dos 26,39 como o primeiro objetivo e um segundo alvo marcado aos 28,59, tendo alvos projetados de 4,5% e 13%, respectivamente, para o campo positivo. Do lado inferior, 24,22 permanece como suporte mais próximo e abaixo disso os 22,91 seria o último apoio. Em escala semanal, as ações de JSLG3 operam em tendência de alta, com a formação de topos e fundos ascendentes e após o movimento corretivo de cinco semanas consecutivas, o papel consolida a formação de fundo na região dos 10,47 reais, dando início ao movimento de alta, tendo como objetivo os 13,05 reais. Do preço que negocia no momento em que gravamos aos 11,69 até este patamar de resistência, tem potencial de alta de cerca de 12%. Nível de suporte fica marcado aos 10,47. Esse é o gráfico de WEG em escala diária e escala semanal, papel que falamos no programa do dia 20 de fevereiro. Aqui tivemos a estrutura gráfica consolidada de ombro-cabeça-ombro invertido, figura de reversão que após a divulgação de seus dados trimestrais, a divulgação do seu balanço, papel avançou, abriu com gap de alta, buscou sua média de 200 períodos e na sessão atual começou a devolver parte dos ganhos, realização de lucros. No momento que gravamos, papel recua a cerca de 3,36%. Tem níveis de suporte marcado aos 35,56 reais e resistência atual fica aos 37,26. Caso este nível seja desrespeitado, o próximo apoio fica marcado aos 34,52, o que seria um potencial de queda adicional de cerca de 2,46%. O que destaco para o papel é que, pelo gráfico semanal, podemos observar que, de junho de 2022 até novembro de 2022, o papel teve um movimento de alta de cerca de 90%. Após isso, entrou num cenário de lateralização e depois perdeu essa estrutura entrando em uma nova lateralização, dessa vez compreendida entre os 36,90 e os 31,58. Esse movimento pode caracterizar, eventualmente, uma reversão de tendência, e isso seria consolidado com a perda dos 31,58, um cenário de médio prazo, mas vale a pena acompanhar. Essas foram as análises que eu separei para hoje. Eu me despeço por aqui. Uma ótima noite a todos e até a próxima.